Bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar Seu santo nome Bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar Seu santo nome Tempo para isso Tempo para louvar-nos a Deus Num só amor, num só Espírito Tempo para isso Tempo para louvar-nos a Deus Num só amor, num só Espírito Deus, venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Deus, venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Bom estarmos aqui louvando a Deus Essa é o tempo da Igreja do Evangelho Quando eu dou lá Que eu ia lá na Odessa De 93, 94 Tocávamos também na batista do caminho Aqui em americano Bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar Seu santo nome Tempo para isso Tempo para louvar-nos a Deus Num só amor, num só Espírito Tempo para o amor, num só Espírito Tempo para isso Tempo para louvar-nos a Deus Nunca falte para nós Deus, venha nos abençoar E que essa união Nunca falte para nós Deus, venha nos abençoar